O Auxílio Brasil mal chegou e já causou um verdadeiro bafafá na economia, viu? Mas afinal, quem pode receber? Qual o valor? E a partir de quando começa a valer esse benefício? Este é o Entendeu? O que é que eu desenho? Hello, hello, hello! Eu sou a Margareth, a cofundadora do maior canal de finanças do mundo. Chique, né? Se você quer aprender a economizar e ganhar mais dinheiro, já ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. O Brasil tá de olho bem aberto, só esperando as novidades sobre o substituto do Bolsa Família. O Auxílio Brasil agora precisa da aprovação do Congresso, mas presta atenção. Então eu vou te contar agora tudo o que eu sei sobre ele, mas tudo pode mudar. Pelo que as notícias estão falando por aí, o governo vai começar a distribuir os dinheiros a partir de novembro, que é o mês que acaba o auxílio emergencial. A ideia é que o auxílio seja de, no mínimo, 400 reais a partir de dezembro. Em novembro, o valor terá apenas o reajuste de cerca de 20% em cima do Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família será automaticamente cadastrado no novo programa. Por isso, todo o cadastro será feito pelo mesmo sistema que era utilizado antigamente, o CAD Único. Mas, Margareth, quem pode receber? Todas as famílias que estão em situação de extrema pobreza. E caso tenham gestantes ou menores de 21 anos, famílias em situação de pobreza também podem contar com o auxílio. E de onde é que vai sair esse dinheiro? É justamente isso que o Congresso está discutindo. Uma das propostas é tirar o dinheiro dos precatórios, que é o valor carimbado para pagar a dívida do país com pessoas e empresas. O babado forte, você já sabe, né? Se tirar o dinheiro daqui, como é que o país vai pagar as dívidas? E aí, meu poupeiro e meu poupeiro, a economia detesta todas essas incertezas. Aí não dá, né? O governo vai ter que assistir o canal Me Poupe para poder pegar dicas de como organizar a vida financeira. Se você quer saber como o Auxílio Brasil está enlouquecendo a economia, comenta aqui embaixo, hashtag Margareth me explica, que eu volto aqui para explicar para vocês. Então já manda esse vídeo para todo mundo que também está cheio de dúvidas sobre o Auxílio Brasil. E se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que mexe com o seu bolso.